Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Programa Sem Limites, com Micael Posidonio. Muito boa noite, papai. Está no ar a melhor hora do seu domingo, do nosso domingo. Programa Sem Limites. E comigo, claro, quem vos fala? Micael Posidonio. Como foi a sua semana, né? Essa semana maravilhosa, mês de junho. Data comemorativa, né? O mês junhinho, rapaz. Você subiu no cepo de madeira, você pulou a fogueira, você dançou, você resenhou com a galera. Fala aí para mim aqui no meu Instagram, vai arroba Micael Posidonio. Se você não me segue, você está perdendo tudo o que eu posto por lá, beleza? E também segue o nosso canal do YouTube Sem Limites. Bota aí, ó, Programa Sem Limites, que já aparece lá. Então bota Programa Sem Limites, com Micael Posidonio, do jeito que você achar melhor, beleza? Deixa eu falar aqui, produção. Eliseu Car Funilaria. Se você tem um carro que está amassado, arranhado, você bateu, rapaz, que coisa mais chata é quando você bate o seu bem material, né? Você ficou com aquele sentimento, sabe? Aquele carrinho novinho que você comprou, arranhou, até uma folha, uma sujeira. Você quer deixar ele novo de novo? Leve lá no Eliseu Car Funilaria. Micael, fica localizado aonde? Eliseu Car Funilaria? Fica localizado a rua Humberto Martins, Martins de Castro, número 58, lá no Parque Soledade. Por trás ali, ó, do posto do Iparana, bem na rotatória da Calcaia, beleza? Eliseu Car Funilaria. Alô, meu amigo Wesley e toda a família dele, ó, tamo junto demais. Passe lá e fale que foi por mim, beleza? Você vai ganhar uma garapa demais que cabe no seu bolso. Alô, produção, joga na tela. Bateu o carro e danificou a lataria? Vem para Eliseu Car Funilaria. E aqui é assim, seu carro chega velho e sai mais novo. Vem já garantir o seu serviço em nossa loja. Ficamos localizado na rua Humberto Martins de Castro, número 58, Parque Soledade, Calcaia. Temos o melhor serviço de embelezamento para o seu carro, desde a pintura, polimento, revitalização do farol e muito mais. E aqui temos o nosso diferencial, vai buscar e vai deixar você na porta da sua casa. Fale agora mesmo com todos os nossos atendentes, através do WhatsApp 859-9426-7282. Ou, chame agora mesmo no nosso Instagram, arroba Eliseu Car Express. O melhor do embelezamento veicular é aqui, Eliseu Car Funilaria. Eliseu Car Funilaria, top demais. Quero mandar um alôzinho aqui para a galera do meu Instagram, pode ser produção. Vou mandar um alôzinho aqui, bora lá, bora lá, bora lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Quero mandar um alô aqui para a Jane Araújo, lá do meu padre Romualdo de Mel. Alô, Jane, tamo junto demais. Quero mandar um alô aqui para a Prisciane, rapaz. A esposa do Nazareno lá do Nazaltos. Tamo junto demais, minha amiga. E toda a sua família ligadinha. Quero mandar um alô aqui também para o meu amigo Diego Amorim, o repórter jornalista desenrolado aqui na TV Metrópole, Diego Amorim. Quero mandar também um alô aqui para o meu amigo Carlos Henrique. Alô, Carlos, a galera do Garrote aí. Tamo junto demais. Quero mandar também um alô aqui para o meu amigo Rivaneldo, do Solonópolis. Alô, meu amigo Rivaneldo. E também ele, o Erasmo Saldanha, que também todo domingo tá ligadinho aqui no programa Sem Limites, beleza? Falando em programas sem limites, a produção do Sem Limites separou aqueles videozinhos da internet maravilhoso para você conferir e achar muita graça. Produção, joga aí! Aqui está quem seria o melhor convidado em qualquer festa. Quão limpos costumam ser os vidros desta casa, que ele nem percebe quando a porta está aberta? Está aberto. O que você está fazendo? Tor. Até mesmo as piranhas diriam, vá com calma aqui. Não sei com o que exatamente isso está relacionado. Mas é assim que parece um verdadeiro julgamento. Os carros de corrida modernos atingem 340 km por hora. Mas esse cachorro é claramente mais rápido. Parece que os pedidos dela só fizeram com que ele gostasse mais. Depois de dizer a um psicólogo que você não procura maneiras complicadas de resolver um problema, os cães da vizinhança riram dele, até perceberem que ele só tinha duas patas congeladas. Ele definitivamente será bom no Agility nas próximas competições. Não sou supersticioso, mas depois disso, mudarei a minha rota de área para o trabalho. E aí E aí E aí Não se esqueça do amigão que tá sempre com fome. Este é o passeio de cachorro mais caricatural que já vi na vida. Não se esqueça do amigão. A menor, mas a mais selvagem pantera que você já viu. Encontrada a estrela principal de todas as festas na vizinhança. Eles entraram no campo de golfe errado. Não se esqueça do amigão. Esse mergulhador teve muita sorte de fazer isso na frente da sua tutora. As vezes, todos nós precisamos parar e refletir sobre a vida. É pra isso que eu pago internet. É pra rir mesmo, pra rir de verdade. Muito obrigado aí, produção. Vou falar agora de comercial autêntico. O melhor depósito do estado do Ceará e de toda Calcaia. Rapaz, preço baixo e qualidade você encontra no comercial autêntico. Desde a porta e janela. Rapaz, tanta coisa. Deixa eu ver. Cimento, piso. Calha, telha. Rapaz, muita coisa para a sua casa construção. Você pensar em construção, rapaz, vou pintar minha casa. Pronto, comercial autêntico. Já pense logo nisso. Não procure em A, não procure em B. Procure em C de comercial autêntico. Micael, comercial autêntico que fica localizado onde, meu patrão? Lá na rua Santa Helena, número 1423, no Parque São Gerardo de Mel. Beleza? Fale que foi por mim que você vai ganhar um desconto. Não, rapaz, não tem nada melhor que um descontozinho, né? Eu amo quando eu vou no comercial autêntico e ele me dá um desconto. Você quer saber mais, produção? Joga na tela. Sabe qual é o melhor depósito do estado do Ceará? Comercial autêntico, meu patrão. Preço baixo e qualidade, papai. Você encontra aqui, viu? Só aqui no comercial autêntico você encontra a melhor marca da região. Aqui você encontra as melhores tintas. As melhores janelas. Os melhores carrinhos de mão. As melhores caixas d'água. E muito mais! Nossa loja é ampla, pronto para lhe atender. Fale já com um dos nossos atendentes. Ficamos localizados na Rua Santa Helena, número 1423, no Parque São Gerardo de Calcaia. Vem pro comercial autêntico! Comercial autêntico, preço baixo e qualidade você encontra aqui. Já me segue no meu Instagram, beleza? Pra ficar por dentro de tudo que eu posto na minha plataforma digital. E a produção desse alimento separou aquela matéria sensacional. Alô, produção! O que tu separou pros meus telespectadores? Solta aí! Olá, papai! Me encontra aqui no centro de Calcaia hoje pra tá fazendo aquela resenha que todo mundo ama, que todo mundo gosta. Rapaz, vem aqui, vem aqui. Deixa eu te falar um negócio. Saiu aí nas pesquisas que quando você toma um pó de guaraná, sabe? É tipo um açaí, né? Um pó de guaraná. É um pozinho. Você dá uma revigorada, né? Dá aquele vigorzinho pra na hora do bem bolado, sabe? Dá na hora da sua parceira você ficar mais ativo. E aí? Você acha que se você tomar um pó de guaraná, dá aquela revigorada? Hoje eu vou perguntar à galera da Calcaia, do centro de Calcaia de Mel, pra saber se você gosta de tomar um pó de guaraná. Bora lá? Partiu! Fala, papai! Tô aqui com o homem. Hoje no centro de Calcaia. Como é que tá, rapazão? Tá só o show? Graças a Deus, tá tudo bem. Ei, papai, me tira uma dúvida aqui. Saiu na pesquisa aí que quando você toma um pó de guaraná, dá uma revigorada na hora do amor. Tu acha que isso é verdade? Mas só se for o efeito contrário, que pra mim, não é tono. Aí, ó. Descobrimos aqui um segredo do cara aqui, ó. Ele disse que quando toma um pózinho de guaraná... Ei, paizão, como é que tá? Só o filé? Olha aí, a Gisele, como é que tá? Beleza? Só o povo bom. Ei, paizão. Saiu numa pesquisa aqui que quando você toma um pózinho de guaraná, dá uma revigorada na hora do amor. Já aconteceu contigo? Rapaz, eu nunca precisei, não. Graças a Deus, Deus me deu do lateral. Deus me deu uma mão. Dando aquele giro aqui no centro de calcaia, tá lotado, rapaz. Você quer ver coisa boa, vem aqui no centro da calcaia, todo sábado, que aqui é o Gera. A tia tá me olhando aqui. Fala, tia, bom dia. Como é que a senhora tá, meu amor? Tô bem, graças a Deus. Vem, graças a Deus? A senhora é casada, solteira, enrolada. Tô casada com meu filho. Seu filhão. Fala, paizão, quantos anos tu tem? Ó, tem um. Tem. Bonitão, beleza. Ei, tia, saiu nas pesquisas aí que pra pessoa dar uma revigorada na hora do amor, precisa tomar um pózinho de guaraná. E aí? É nada, é só o vucu-vucu que tão... É, rapaz, é só o vucu-vucu. Rapaz, a tia é quente, viu? Então, mas a senhora já ouviu falar nisso? Já, já. A senhora nunca experimentou, não? Não, não preciso não, viu? Ei, gostosinho, vem aqui, gostosinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai cá, aqui, a tia. Ei, tia. Sabe? Eu vou perguntar. Ei, tiazinha, pressão aqui, meu amor, pressão, meu amor. Sabe nas pesquisas aí que pra você fazer um love bem louvado, né, um negócio bem massa mesmo, tem que tomar só um pouquinho de pó de guaraná. O que a senhora acha? Legal. A senhora acha que isso é verdade? Verdade. A senhora já experimentou? Olha, toma, ó. Ei, tia. A senhora gosta de pó de guaraná? Não. Não? Que isso, mulher, tu me enganou, né? Fala, meu patrão forte. Tudo nas ordens? E aí, meu filho, beleza? E aí, tá devendo nada não, né? Tá devendo nada não. Ei, paisão, me tira uma dúvida. Saiu na internet que pro cara dar uma revigorada na hora do amorzinho, precisa tomar um pó de guaraná. O que é que tu acha? Rapaz, não sei não. Não, nunca testei, não. Testei, não. Mas tu gosta de pó de guaraná? Rapaz, pode ser, eu vou experimentar. Mas depois tu experimenta e me fala, viu? Fala, papai. É hoje que eu me encerro aqui nessa matéria maravilhosa, né? Sobre o pó de guaraná. Meu amorzinho, você acha que pra fazer um amorzinho tem que ter um pó de guaraná? Muito massa, muito massa. Então é isso aí, papai. E você de casa? Você toma um pózinho de guaraná pra dar aquela revigorada na hora do amor? Diz aí pra mim. Valeu, papai! Sensacional. Obrigado aí, produção. Amei a matéria, é bastante engraçada. Rapaz, top demais. É, vou mandar logo um alôzinho pra galera do meu Instagram. Pode ser, produção? Já queria mandar um alô aqui pro homem. O Alexandre, lá do Comercial Autente, tá me mandando mensagem aqui. Pera aí, rapaz, já falo com você, beleza? Tô ao vivo aqui no Sem Limites. Alô, seu Alexandre, tamo junto demais. Deixa eu ver aqui quem mais é o meu Instagram, ligadinho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, queria mandar um alô aqui pra minha amiga Lani, rapaz. A Lani, lá da comunidade da Cigana. Alô, galera da Cigana, tamo junto demais. A igrejinha de lá que eu tava frequentando, que eu estou frequentando. Muito obrigado pelo carinho. Quero mandar também um alô aqui pro meu amigo DJ Cenoura. O Moral, o DJ Cenoura. Mikael Félix, lá do Planalto Calcalo. Alô, meu Planalto, tamo junto demais. Queria também mandar um alô aqui pra minha amiga Conceição Braga. A esposa do seu Luiz, da Pizzarela e Fratelli. Muito obrigado pelo carinho. Queria também mandar um alô aqui pro meu amigo Vitor Paiva. Diretamente de Fortaleza. Tamo junto demais, Vitor Paiva. E também a Cacá, a Carol Magalhães, beleza? Muito obrigado pelo carinho. E eu vou falar agora de Super Pet Calcaia. Rapaz, eu tô levando o meu filhote lá amanhã. Eu vou levar ele lá porque ele já tá todo sujo. Já tá na hora de dar um trato no cabelo dele. Cortar os pelinhos, dar um champuzinho, sabe? Aquele carinho especial que você tem pelo seu filhinho de quatro patos. Então, é a mesma coisa de mim. É, eu levo o meu cachorro lá, né, pra dar uma revitalizada nele todinho. Deixar ele a cor mais linda do mundo. E as minhas coisas pro meu pet, a bolsinha dele, a toalha, sabonete, shampoo, condicionador, a cama, vasilha pro cachorro beber água, o bebedouro, né? Tudo eu compro lá no Super Pet Calcaia. Micael, o Super Pet Calcaia fica localizado aonde? Lá na travessa Plácio do Monteiro, Plácio do Monteiro Gondim, número 44, no meu centro de calcaia. Beleza, rapaz? Muito fácil, muito prático, muito simples. Lá também é completo, tem veterinário. Você que quer examinar seu cachorro, né, passar por algum... Se seu cachorro tá um pouco mal, você quer saber o que é que ele tem, leve lá. Que eu tenho certeza que eles vão resolver o seu problema. Você quer saber mais, profissão? Joga na tela. Chega de banhar seu animalzinho em casa. Traga o seu pet aqui na melhor Super Pet Calcaia. Não se preocupa não, papai de pet. Aqui o seu filhinho se sente em casa. Temos o melhor atendimento veterinário para o seu pet. Aqui você encontra de tudo. Roupinhas, coleiras, caixinhas de transporte, brinquedos e muito mais. Super Pet Calcaia fica localizado na Travessa Place do Monteiro Gondim, número 44, bem ali no centro de calcaia. Fale já com um dos nossos atendentes através do WhatsApp, 99735-0497. Ou fale também através do Instagram, vai, arroba Super Pet Calcaia. Super Pet Calcaia, tamo junto demais. Eu quero mandar só mais uma alôzinha aqui pra galera do meu Instagram, pode ser, produção? Deixa eu ver aqui. Se você não me segue no meu Instagram, siga aí, rapaz, a galera aí. Muito obrigado. Alô, meu amigo Ivan e o Nestor, que estão aqui nos batidores do Sem Limites. Meu amigo Gleitinho também, o Gleito Freire. Queremos mandar um alô aqui também pro... Deixa eu ver. José Cardeira, rapaz, assistindo a gente diretamente de Portugal, Portugal. Alô, galera massa de Portugal, muito obrigado pelo carinho. E o Pedro Gomes, o Ronaldo Henrique também. Meu amigo Jandeforte. Meu amigo Tancreiro do Santos também. Alô, Tancreiro, tamo junto demais. E todo mundo que tá ligado no programa Sem Limites. Galera, infelizmente o programa Sem Limites chega ao final. Tudo que é bom dura pouco, mas semana que vem eu estou batendo ponto aqui na telinha da TV Metrópole, beleza? Todo domingo, 10 horas da noite e toda sexta-feira tem a nossa reprise, 4 e meia da tarde. Me segue lá no meu Instagram, arroba o MikaelPosta de onde? Fica de olho também no nosso YouTube Sem Limites TV, beleza? Valeu, galerinha. Até outro dia, se Deus quiser.